Pessoal, olha só, o Estado de São Paulo é o segundo maior produtor de peixes de cultivo no país. Em 2021, teve uma produção de mais de 80 mil toneladas, um aumento de quase 10% na comparação com 2020. E hoje foi lançada a 11ª Aquishow Brasil em Rio Preto, viu? É o maior evento da aquicultura nacional. Melissa Alcântara tá por lá e ao vivo tem todos os detalhes pra gente. O setor tá com os olhos voltados pra Rio Preto, Mel. Pois é, Casa Grande tá movimentado por aqui, viu? E a expectativa é de que mais de 5 mil pessoas vindas de toda parte do país visitem a feira até a quinta-feira. Na abertura, estiveram presentes o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura e também o secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado. Ao todo, são 111 estandes comerciais e o público vai poder conferir uma extensa programação de palestras, cursos e competições. Os produtores vão conhecer novas tecnologias aplicadas em toda a cadeia produtiva do setor. E o grande objetivo da Aquishow, que é organizada aí pela Associação de Psicultores em Águas Paulistas e da União, é o desenvolvimento de projetos voltados para a inovação e também a realização de negócios. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o peixe é hoje a proteína animal mais consumida no mundo. E o Brasil ainda tem um grande potencial de crescimento na área. E se o Estado de São Paulo, como você disse, é o segundo maior produtor do país, a região noroeste é a responsável pela maior parte dessa produção. Só nos reservatórios da usina hidrelétrica de Ilha Solteira são produzidas aí quase 30 mil toneladas de peixe por ano. E olha, com capacidade para quadruplicar esse número. Uma grande oportunidade aí realmente de geração de negócios. A expectativa aqui dos organizadores é essa, de realmente promover encontros e com isso, claro, gerar renda, gerar riqueza e também empregos. Casa Grande. Exatamente. A roda da economia girando é o desenvolvimento regional e, claro, atraindo olhares de várias partes do país. Afinal, vários elos da cadeia estão reunidos na maior cidade do noroeste paulista. A gente sabe que a região de Santa Fe do Sul sempre tem um papel importantíssimo na agricultura. A gente já mostrou várias vezes, inclusive, aqui no nosso SBT interior. Então, mostrando agora Rio Preto recebendo a Aquishow Brasil agora em 2022. Obrigado, Mel, pelas informações.